Gente, aqui é a Mari. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uns desafios que eu vi que tá rolando lá no TikTok. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem nos comentários, curte e se inscrevam no meu canal. E me seguem lá no TikTok que é arroba mariasimoreto. Desafio para desenhistas. Vamos fazer seres mágicos. Se você é de Ares, Touro ou Gêmeos, desenhe uma sereia. Se é de Câncer, Leão ou Virgem, faça uma Fada. Se é de Libra, Escorpião ou Sargitário, faça um Elfo. E se for de Capricórnio, Aquário e Peixes, faça uma Bruxa. Então, gente, como eu sou de Peixes, eu fiz uma Bruxa. Fiz ela aí com um chapéu bem grandão, né? Porque eu gosto de chapéu. Se nasceu no início do mês, represente a tristeza no seu personagem. Se nasceu no meio do mês, represente a felicidade. Se nasceu no fim, represente a raiva. Então, como eu nasci no dia 18, né? É a metade do mês que eu tive que representar a felicidade da minha bruxinha. A cor da roupa vai ser a que você estiver usando. A cor dos olhos vai ser a cor do seu cabelo atual. E a cor do cabelo vai ser a cor dos seus olhos. E a cor dos olhos tinha que ser a cor do meu cabelo, né? O meu cabelo é um castanho bem clarinho. Meio que puxando pro loiro. E o cabelo tinha que ser a cor dos olhos, né? E os meus olhos são castanhos, assim, bem no tom do cabelo que eu fiz ali. E a cor da roupa vai ser a cor do seu cabelo. E eu resolvi fazer ela segurando uma varinha mágica. Sei lá, achei legal. E a cor da roupa dela tinha que ser a cor da roupa que eu estivesse usando. E eu estou usando preto. Então a blusinha dela aí ficou preto, né? O preto tava manchando muito o meu desenho. Então eu tive que botar um pedaço de folha embaixo da mão pra não manchar. Fica a dica pra vocês quando usarem esses tons forte pra não manchar o seu desenho. Bote um pedaço de folha embaixo da sua mão. E aí eu resolvi dar um fundo pro meu desenho, né? Como eu gosto muito de lua, eu resolvi fazer a lua. Fica a dica pra vocês. E foi assim que ficou a minha bruxinha. Se vocês assistiram até aqui, deixem nos comentários a bruxinha da Mari. Até a próxima!